Alô, alô, bom dia Antônio Sérgio, é, diga, Antônio Sérgio Micrassi Alves, isso, ele mesmo, Antônio aqui é Renata, eu falo para melhor para divulgar, você seria jurídica do Bradesco, tudo bem? Tudo em ordem, uma desligação está sendo gravada, a gente tem contato referente ao financiamento feito junto ao Banco Bradesco, né, da Ronda, em 2013, o Banco hoje está em contato de averiguar, disponibilidade de negociação, quitação do débito, devolução da moto, tudo bem, isso, isso já foi resolvido, rapaz, foi resolvido como? Foi resolvido já, não, não foi só nada resolvido não, foi resolvido, isso já foi resolvido, não houve evolução, isso já foi, isso aí já foi resolvido, pode ter certeza, qual foi a finalização desse contrato? Eu resolvi que não vou pagar, já faz tempo que eu resolvi que não vou pagar. Você não vai pagar? Não, não, faz tempo que eu já resolvi isso, faz tempo, vocês estão ligando para mim só para ligar, porque eu já resolvi que não vou pagar isso aí, faz tempo. Isso aí é uma decisão do senhor, você vai pagar ou não? Claro, o carro não é meu? O carro é meu, quem resolve sou eu. Olha, o carro é meu, quem resolve sou eu. Quem não tem interesse em pagar é o senhor, mas independente, as ligações são diárias, se o senhor não, a gente vai continuar ligando. Sim, eu estou dizendo que já foi resolvido, pode ligar, não tem problema não. Tá, mas foi resolvido o quê? Quem que o senhor resolveu, se o senhor devolveu ou veio para o banco? Eu resolvi que não vou pagar, eu resolvi que não vou pagar, pronto, está feito. Então não está resolvido, então não está resolvido. Para mim está. Não sei se eu pegar um valor com o senhor e falar que eu não vou pagar, está resolvido? Foi presta de dinheiro assim também? Eu estou fazendo a mesma coisa que o Bradesco faz, roubando o povo, roubando o povo. A gente faz um financiamento no valor X, ele bota 2X e o cara feito besta pagando. Eu quero que o Bradesco se lasque, eu quero que o Bradesco se lasque, se depender de mim, ele vai se ferrar, ele não recebe um tostão. Eu vou me dizer mais, eu moro em uma casa que tem 5 quartos, piscina, de frente para a beira do mar, de frente. De frente, se o mato estiver cheio, ele é capaz de eu molhar até meus pés quando eu vou saindo dela na frente. Certo? Tem dois carros na garagem, eu tenho um Camaro e tenho uma SW4. O Camaro é 2014, a SW4 é 2013. Certo? Dinheiro na conta, não pago, não pago, eu já disse a você, eu não pago, eu não quero que me converse com o Bradesco, que eu estou pagando, eu estou mostrando a ele que ele não é o todo poderoso, não. De fazer um bocado de gente de besta aí, sabe, cobrando juros abusivos, tem que botar para lascar e ainda roubar. Eu não vejo, eu não, senhor Antônio, eu não vejo nada de interessante nisso que o senhor está informando. Estou informando que o pagador de mafé com o banco, e o que acontece é que o senhor está ligando o que é o senhor ou não. Estou pagando a mesma moeda, ele não tentou me enganar? Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, retribuindo. Eu não ia fazer o pagamento. Só para a confirmação, qual é o endereço do senhor para a gente estar registrando as informações? É o que você tem aí, não mudou nada. É o mesmo. Você pode sair com o banco? Já disse a você, é o mesmo, você tem aí. Se você não tivesse, se você não tivesse meu endereço, você não ligava para mim. Você tem tudo aí meu, não mudou nada não. Eu não estou, eu não estou ligando para o seu endereço, eu estou ligando para o seu telefone. É o mesmo, não mudou nada. Meu cadastro é o mesmo. Eu não vou lhe dar esse, eu não vou lhe dar o endereço que eu tenho novo, esse endereço novo aí não. Tem que constar esse que está aí. Pronto. É, é isso aí. Muito bonito da parte do senhor. Ah, não, bonito é o Bradesco roubar todo mundo. Menina, deixa de estar conversando merda. Bonito é o Bradesco, está roubando todo mundo e o que é para ficar feito besta aceitando. Vai tomar no cu, tu e o Bradesco. Vai tomar no cu, porra, vai arrumar o que tu fazer. Vai te fuder. Oxe, vai arrumar o caralho de asa para tu fazer, vai. Deixa de estar conversando merda, defendendo esse ladrão. Oxe, vai para uma porra. Olha, vai para uma porra tu, o Bradesco, o juiz, o caralho de asa. Já disse a você que já está resolvido? Está resolvido que eu não vou pagar e acabou-se. O que o Bradesco vai fazer? O que o juiz vai fazer? Ah, ele está conversando merda. É tudo ladrão. Olha, Brasil é país de bandido. Ban, ban, Brasil é país de bandido. Bandido, Brasil é país de bandido. Tu já visse, vai ver, não dá não. O meu amigo que tem, mora no dia. Vai ver se eu não tenho meu nome limpo. Vai ver se eu não tenho meu nome limpo, se eu não tenho conta em banco. Valores altos, que é o movimento. Ah, ele está conversando besteira, rapaz. Ei, senhor Adélio. Senhor Adélio. Hein, que é? Você tem uma metadeira, pois ela permanece, tá? Aqui que acaba, você não pode ter um espaço do coração. Tá bom, tá bom. Ligue mais tarde que eu converso com você.